E agora? Planejar é lindo, e aí você falou que nada adianta planejar sem executar. Não adianta Excel, não adianta sistema, não adianta nada dentro disso. E aí eu quero dica prática mesmo, de quem faz gestão de time, de equipe, de planejamento, de entregue resultado. Como é que eu faço para eu, Ale, ser um cara que planejo e executo? Como é que eu faço para acompanhar isso? Essa é uma área que eu tenho paixão, sabe? As pessoas trabalham comigo há anos, trabalharam com isso aqui até hoje. Essa é a parte que eu tenho paixão, eu adoro falar sobre isso. Eu trabalhei muitos anos com uma gigante coreana que eu sempre admirei, que eles tinham o poder de planejar e executar. E isso, para quem trabalhou já com coreano, sabe que os caras são muito bons, né? Porque eles realmente planejam e executam aquilo que planejam, né? Fazem aquilo acontecer. E isso, voltando para a realidade, você não precisa ser gigante de novo, você não precisa ser gigante para fazer a mesma coisa. Então, o planejamento, ele nasce de um planejamento lá anual, semestral, trimensal, né? E aí, quando a gente chega no mês, né? Como é que a gente faz, né? E eu estou falando a minha experiência como é que a gente faz normalmente. A gente já tem todo um desenho do que a gente quer fazer no mês por dia. No nosso caso aqui, a gente já faz por hora, tá? E lá na minha antiga casa também, a gente fazia por hora, por segundo, todas as maneiras que você imaginar. Mas por dia é muito importante. Por que por dia é muito importante? A gente hoje... Então, tem lá um mês, né? Tem o que a gente precisa fazer por dia dentro do mês. A gente tem todas as ações mapeadas. A gente já sai com o calendário do que a gente vai fazer. E isso também é muito benéfico para o seller, né? Porque ele já sabe onde ele pode entrar, né? Então, para o seller, na visão seller, eu vou agora um pouquinho para a visão seller, é muito importante que ele passe qual vai ser o produto dele do mês, que ele vai vender, que ele tem estoque, que ele vai fazer o preço. Porque a plataforma também consegue adequar os calendários, né? E consiga vender. E o importante do diário, né? Quando você quebra diário, semanal, quinzenal, é que você consegue acompanhar. Então, no nosso caso aqui é o seguinte. Não fez um dia, já recupera no outro. Se não recupera no outro, já mapeia para recuperar, talvez, num dia que seja relevante. E essa é importante, né? Essa é a importância. A execução... E você precisa entender. Então, a gente acorda já vendo o que aconteceu. Por que não performou da maneira que a gente queria. E é um trabalho de insistência mesmo. Porque, às vezes, assim, poxa, não vi, não aconteceu, não foi legal. Ele pode dar aquela desanimada, mas não pode dar desanimada. Você precisa alinhar a expectativa, na verdade, né? Com o que é a realidade. Mas é sempre bom ter um mapa. Então, por exemplo, a gente agora passou por feriado em janeiro, tá? A gente planejou uma venda menor para o feriado. Porque o feriado, normalmente, é a venda menor. Mas a gente planejou ter a gordura, a gente chama de gordura, antes, para a gente não precisar depender do feriado. Então, o feriado pode ter vendido um pouco menos. Mas a gente já estava planejado para isso. Então, e se sair do controle, a gente tenta recuperar no outro dia. Como recupera? Faz uma ação, tenta melhorar um preço, tenta dar um frete grátis, tenta uma exposição extra, faz algo em Google, faz algo em canais, manda um torpedo. Enfim, são milhões de ações que a gente pode fazer no dia. E tem umas que são mais certeiras, né? Mas a importância do acompanhamento é essa. Você entender o que está acontecendo para a gente conseguir recuperar. E até mesmo é aprendizado para frente. Sempre vai ser aprendizado para frente. Sempre. Então, isso é muito importante. Mais do que planejar, para mim, a execução e o acompanhamento, assim, são primordiais. É porque senão você faz um planejamento e você não tem ações para isso, né? E aí não acontece. Boa. E sabe o que eu acho lá? Você falou algumas coisas muito importantes aí. Mas eu acho que uma das mais importantes é a gente planejar o dia a dia, principalmente em calendários de importância extrema. Porque a gente entra numa doideira como o Celeron, né? A gente entra num mundo que você esquece de tudo, né? Você esquece, se tiver que buscar o filho na escola, tem pai que esquece, a escola tem que ligar. Porque a gente faz tudo, né? A maioria dos Celerons, eles fazem mais do que uma função dentro do seu negócio. Então, se você parar, de novo, planejando. Lá na época que você estiver, na hora que você estiver planejando. Você colocar o que vai acontecer na primeira semana, na segunda, dia a dia. Você vai primeiro executar. E o segundo ponto, Gabi, que eu acho que é muito importante, é que você vai sair com a sensação de que você cumpriu o que você tinha que cumprir, né? Porque como empreendedor, às vezes a gente chega no final da semana e fala, meu Deus, não fiz nada. Mas eu acho que às vezes falta mapear isso, né? Ter essa clareza para você falar, cara, eu não fiz tudo, porque é impossível. Não vou conseguir fazer tudo que eu tenho para a minha vida. Mas eu fiz o que era necessário, o que eu planejei, né? Mas a venda você fez. Então, isso que é importante. Ela fez tudo, mas se a venda, ela fez tudo bem. E se fez dentro da semana, está ótimo. Mas é isso, né? Eu entendo que pode-se ter maiores dificuldades para acompanhar a diária. Então, acompanha a semanal. Tenta uma evolução de alguma coisa. Eu garanto que na hora que a pessoa olhar o que ela planejou, o que ela executou e como ela executou, ela vai ter uma sensação, assim, é muito boa a sensação, né? E eu concordo com você. As maiores datas, aí sim, elas precisam ter. A Black Friday, por exemplo, não são para todos os casos, mas ela precisa ser quebrada por hora. Por quê? Porque tem uns picos. Então, eu preciso estar bem naquele pico. Ou não. Ou eu não vou estar bem no pico. Eu vou pegar depois. Eu vou fazer depois. E se eu não fizer depois? Eu posso recuperar no sábado. Ou eu posso recuperar. Ou eu vou começar antes. Eu vou começar na quinta, por exemplo. Então, por isso que tem que estar muito bem desenhado e executado, né? A gente teve aqui na Black Friday desse ano vários séries que a gente começou antes. Ele falou, ó, na Black mesmo eu não vou vender. Tá bom se ele fez o objetivo dele. Acabou que a gente fez muita venda antes mesmo, numa semana. E fez depois também. Então, assim, ou na Black eu vou abrir só três produtos. Mas antes eu vou abrir mais. Porque a gente não vai ter tanta concorrência. Então, isso é planejamento. É a gente sair na frente aí de algumas coisas e estar planejado com aquilo que de acordo com a realidade de cada um. Eu acho que é muito isso. Adequar a realidade de cada um. Eu acho que é muito bom.